E aí, Rosminaria? Eu sou o Salom Assef. E eu sou o Breno Moreira. E nós somos do canal dos Rosmineiros. Nós estamos novamente aqui nessa caçada incrível, né? Porque nós somos incansáveis à procura de motor. Quero ver se dessa vez a gente acha o E-26 e mosquitos aqui nas lojas de Belém. É isso aí. Então vamos lá, caçar motor? Chegamos aqui na Re-Rap, galera, do Boulevard. E o nosso amigo Eduardo falou que tinha chego aí a uma parte da Wave 6, né? Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto